Bom dia, boa tarde ou boa noite, como preferir. Esse é o programa de estreia do Flop na Rede, o jornal virtual produzido por estudantes de jornalismo do Grupo Educacional Unis. E para começar, quem nunca disse eu te amo para alguém? Então tá, né? Essa expressão milenar, traduzida para diferentes línguas, é em muitos países a representação de um sentimento afetivo. Mas no Brasil, a expressão eu te amo se banalizou tanto nos últimos anos, que este arranjo de três palavras acaba perdendo o apelo apaixonado dos casais medievais. Pois é, Lívia, e falar eu te amo hoje em dia é uma coisa assim tão comum, as pessoas falam isso assim a qualquer hora, de qualquer jeito, não é verdade? Mas tem uma curiosidade. O pessoal antes pegava o foguinho, ficava na fogueira, eles ficavam quentinhos. Hoje em dia, lá. Quente, quentinho, quentinho. Foram os gregos os primeiros a criar uma palavra que definisse esse sentimento. Primeiros a criar esse tipo de palavra, esse sentimento. A civilização que gerou filósofos como Sócrates e Aristóteles discutia política, ciência e poesia. Durante os chamados simpósios, festas nas quais os participantes partilhavam uma grande taça de vinho. Na célebre obra, O Banquete, de Platão, a história diz que éramos seres andrógenos de duas cabeças, quatro pernas e quatro braços. Temendo que o poder dessas estranhas criaturas ameaçasse os deuses, Zeus as dividiu em duas outras. E desde então, carregamos a sensação de estarmos sempre incompletos, em busca da metade afastada de nós. Então, Kellen, qual é o valor da expressão eu te amo pra você? Pra mim, eu te amo significa muita entrega. Você tem que se entregar inteiramente a outra pessoa, a pessoa que está do seu lado, num relacionamento. E você já disse eu te amo pra alguém assim e se arrependeu depois? Já, já disse, mas eu não arrependo porque foi sincero de minha parte. Kellen, você acha que essa expressão hoje em dia, assim, tá muito banalizada? As pessoas estão usando indevidamente? Eu acho que tá banalizada, sim, mas não é que é indevidamente. Hoje as pessoas estão muito superficiais. Então as pessoas estão se entregando muito inteiramente, às vezes por pouca coisa. As pessoas hoje são muito carentes. O Japão tem muita gente, e muitas formas também de se dizer eu te amo. Se você vai dizer eu te amo pro menino, pra menina, ou pro menino e pra menina, não interessa, é pro ficante. Você vai dizer Daisuke. Agora, se você quer dizer eu te amo pra uma pessoa que você já conhece e tá curtindo pro namorado, pra namorada, pro noivo, pra noiva, você vai dizer Aishiteru. Agora, você quer dizer pra uma pessoa que tá há muito tempo com você, o vovô dizer pra vovó, o seu papai dizer pra sua mamãe, aí é diferente. Aí você vai dizer Koishiteru. De qualquer forma, o Japão tem muita gente, e só vai crescer se as pessoas continuarem dizendo eu te amo. Pros dois, é, hoje em dia tem que pensar assim, não pode pensar menino e menina. Tem que pensar em todas as formas de fudelança. Obrigada, Marcelo. E para terminar o nosso programa, vamos a mais uma pergunta à nossa entrevistada. Kellen, você acredita no eu te amo? Não, não acredito. E no amor? Ah, o amor. Claro que sim. É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.